No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Comigo agora, na bancada, doutor Leonardo Freire, advogado especialista em legislação eleitoral. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Pedro. Bom dia aos amigos do Radar. Obrigado pela presença. Doutor Leonardo, ele me corrigiu tanto que eu resolvi convidá-lo para esclarecer uma série de fatos. O senhor me corrigiu outro dia que eu tinha a informação de que o vice poderia ser trocado até dois dias antes da eleição. Mudou a regra? É, mudou. Nas últimas eleições já foi diferente. A substituição de qualquer um dos candidatos, seja dos candidatos aos cargos de vereador, ao cargo de prefeito ou de vice-prefeito, só pode ser feita com 20 dias de antecedência. Então não existe mais aquela possibilidade de você, na véspera da eleição, fazer a substituição. Até porque muitas vezes a pessoa ia para votar num, apertava o botão, aparecia a foto do anterior, porque não tinha dado tempo de trocar sistema, mas estava votando em outro. Então, para evitar isso, inclusive para a cabeça da chapa. Isso aí aconteceu recentemente, acho que há três eleições, aconteceu no Distrito Federal, quando o Joaquim Roriz, que era inelegível, colocou a esposa para disputar a eleição na véspera. Foi justamente na véspera da eleição. E aí quem votou, quem apertou o número dele lá, acabou votando não nele, apesar de ser a foto dele na urna. Agora, doutor Leonardo Freire, eu entendo que numa suposta troca tem que ser alguém do arco da aliança, não é isso? Sim, a troca tem que ser feita dentro dos partidos que integram a coligação. E o mais importante, é bom que nas convenções já tenha uma previsão mais ou menos engatilhada para resolver isso daí. Porque senão você imagina, já é difícil você definir quem vai ser o vice numa discussão de seis meses. A gente está acompanhando aí as dificuldades em todas as cidades que existem para definir nomes de candidatos a vice. Imagine numa convenção com todos os partidos tendo esse poder de direcionar em pouco tempo. Então, é bom que a coisa já esteja mais ou menos alinhada para evitar dor de cabeça depois. Ô produção, eu estou sentindo um pouquinho de microfonia aqui no estúdio, por favor. 7 horas e 11 minutos. Doutor Leonardo Freire, eu falo outra questão que eu publiquei, os carros de som, famigerados carros tocando jingles. O senhor disse que a legislação mudou também? É, isso na última eleição já foi diferente, né? Os carros de som não estão proibidos, mas eles não podem continuar circulando livremente só com o jingle, só com a mensagem publicitária, como faziam antes. Tocando aquela musiquinha de fome. O carro de som hoje, ele só pode estar circulando ou parado se tiver um contexto de campanha. Então, se tiver algum evento para acompanhar, como uma carreata, uma caminhada, um comício, o carro de som pode estar lá. O carro de som só rodando com o motorista o dia inteiro pela cidade, isso não pode. Isso, inclusive, foi uma proposta com o objetivo de diminuir os gastos de campanha, porque o carro de som é uma peça publicitária cara. Então, a ideia disso daí foi diminuir os gastos de campanha, mas com certeza facilita muito a vida de quem... Mas quem fiscaliza isso, doutor? É difícil de fiscalizar, né? Mas todos os atos de campanha, quando a gente fala que não pode, a pergunta imediatamente subsequente é essa, mas quem fiscaliza e não acontece nada? Porque o candidato, normalmente, ele está preocupado com a campanha dele e ele não registra os desvios do adversário, né? Na verdade, se você tem uma equipe para efetivamente ficar fiscalizando, você consegue causar graves embaraços para a campanha irregular do seu adversário. O que não dá para a gente esperar muito é que o cidadão comum faça essa fiscalização, porque aí o sujeito não quer se identificar, o sujeito talvez tenha dificuldade de mandar uma representação para o Ministério Público ou dificuldade de instalar um aplicativo no celular. Hoje, as denúncias podem ser feitas por aplicativo, tem um aplicativo pardal do TSE, você baixa no celular, Android, iPhone e consegue fazer a denúncia, mas o fato é que a pessoa tem que se identificar e muitas vezes ela chega até uma determinada fase do cadastro, pensa bem, fala, quer saber, isso não é problema meu, não quero arrumar a dor de cabeça e deixa o carro de som seguir adiante, deixa a placa fora da medida seguir adiante, deixa a propaganda na igreja seguir adiante e não é feito nada. Mas a gente não pode perder, também não pode deixar de anotar que a cada eleição nós estamos mais fiscalizados, né? Então não existe uma igreja hoje que o sujeito vai pedir voto que não tem alguém com o celular para filmar. E é crime? Não, não pode ser, a igreja não pode ser utilizada para pedir voto, né? Você pode até rezar para o candidato, são coisas diferentes. Você faz uma reza para o candidato, faz uma oração para o candidato, você leva a crer que a sua preferência é aquela e consequentemente induz. Mas se você falar, vota no fulano, aí vai dar problema, com certeza. É muito comum um pastor chegar e falar, ó, isso aqui é o candidato da igreja. É, é comum e é incomum que as pessoas denunciem. É verdade. É daquelas coisas que todo mundo sabe que acontece, mas que não tem denúncias. E quando tem denúncias dá problema. Agora o senhor diz que vale em carreta. O que define uma carreta? Dois carros, tem uma carreta? Então, isso aí, o publicitário, o comunicólogo, ele já tem a fórmula para tentar burlar essa exigência da lei. Você pode ter uma carreata mal sucedida, né? Você programou para que fosse uma carreata e ter pouquíssimos carros, né? E não é por isso que deixou de ser uma carreata. E você pode ter um monte de carro que não seja carreata coisa nenhuma, seja só a sua própria estrutura de campanha. Então, são questões que a lei não previu a quantidade para se caracterizar uma carreata, mas o fato é que, vamos dizer que dez carros já caracterizam uma carreata. Dois não. Não, estamos na hipótese, né? Vamos imaginar que dez carros caracterizam uma carreata. Mas se você verifica que em toda carreata são os mesmos dez carros, até alguma coisa está errada, né? Ao passo que se você tenta fazer uma carreata, ela sai mal sucedida com dois, depois ela sai mal sucedida com três, sai mal sucedida com quatro, você parece uma coisa mais orgânica, parece uma coisa que realmente faz sentido como carreata. Então, a lei não fala se é um carro, se são dois ou se são cem carros, né? Mas tem que levar em conta todo esse contexto. Por isso que, se a pessoa muitas vezes não denuncia um evento, quanto mais ficar separando o contexto para ver se a carreata do dia um parece carreata ou não, se a do dia dois tem os mesmos carros. Então, existe também uma dificuldade de fiscalização. Agora, doutor Leonardo Freire, eu já vi candidatos no passado contratarem 50 motociclistas com caixas de som, hoje em dia, acopla o celular e eles ficavam pela cidade zanzando, circulando. Isso, então, hoje em dia não é mais possível. Essa também foi uma estratégia do publicitário para burlar a lei eleitoral que dizia que era proibido o carro de som. Então, como o carro de som era proibido, inventaram a moto de som, a pipoqueira de som, a bicicleta de som, a charrete de som, um monte de coisa com som que, segundo as defesas que a gente fazia, não era um carro de som. Hoje a lei diz o seguinte, que qualquer modo, qualquer veículo motorizado ou não, motorizado ou não, que carregue o som, é um carro de som. Até o fulano com aquelas caixas nas costas pode caracterizar. Aquele carrinho de pedreiro. A pipoqueira, o carrinho de pedreiro, né? O Wagner Freire anda pela cidade aí arrastando uma caixa de som com rodinha. É carro de som. É carro de som. Doutor Leonardo Freire, 7,18, só para finalizar uma pergunta que eu realmente tenho muita dúvida. A reeleição. Os prefeitos são candidatos na reeleição sem se afastar do cargo. Como distinguir o que é uma ação do prefeito e o que é uma ação eleitoral do candidato? É muito difícil distinguir. Normalmente, o prefeito, ele tenta direcionar, isso em todas as cidades, ele tenta direcionar os atos próprios de campanha para depois do expediente, né? Mas a gente tem também a dificuldade de que não existe um expediente do prefeito. Ele não trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde, né? Está acordado ou está trabalhando. Exatamente. Mas, durante a campanha, convenciona-se que ele deixa o sábado e o domingo para a campanha, que ele deixa a noite para a campanha, para que não digam que ele está fazendo campanha durante o horário de trabalho, né? De todo modo, quando ele faz todos os atos do prefeito como administrador público, refletem positiva ou negativamente na campanha eleitoral. Aí é o adversário tentar pegar o que ele faz e é negativo para ajudar na sua campanha e ele tentar fazer o contrário para usar o que é positivo. Uma dúvida minha. O prefeito Gutz se acostumou a fazer live lá da Casa Branca às 19 horas. Já é horário fora de expediente, mas o local é a Casa Branca. Algum opositor não pode tentar configurar? Sim. A utilização de todos os espaços públicos, né? Porque você veja só, uma coisa é ele fazer uma live no Bosque Maia. Sim. Todos os candidatos têm acesso a fazer a live no Bosque Maia. É um lugar que é público, mas que se eu quiser ir lá fazer uma live agora para apoiar um candidato ou outro, eu posso fazer. Se algum candidato quiser, ele também pode. Então, existe uma igualdade de condições, né? Existe uma igualdade na disputa e no uso desse espaço. Agora, se por ventura ele estiver utilizando um espaço que é um espaço reservado, ao qual só ele tem acesso, equipamentos da prefeitura, etc., aí caracteriza o uso da máquina em favor da campanha. Por isso que o grande problema é você identificar, porque ele pode, mesmo às 19 horas, até porque, pelo que a gente falou, o horário de 8h às 5h é totalmente fictício, no sentido de ser ou não a obrigação de estar ali trabalhando, mas ele pode, às 19 horas, estar fazendo uma live falando de uma ação administrativa da prefeitura. E aí não teria nenhum problema. Ok. Obrigado, doutor Leonardo Freire. Até uma próxima oportunidade, se possível. Assim que você me convidar, eu volto. Tá ok. Tá combinado. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Leonardo. Doutor Leonardo Freire, advogado especialista em legislação eleitoral. 7 horas e 21 minutos. Um rápido intervalo, produção. Obrigado.